Olá, boa tarde para você. Estamos de volta com mais uma edição do Governo Agora. O Ministério da Educação montou uma força-tarefa para corrigir as falhas na apuração das notas do Enem. Foi criado um canal de atendimento aos candidatos que solicitaram revisão das notas. Hoje, o Ministério da Educação convocou para 7 da noite uma coletiva sobre os erros no Enem. E o Governo reforça que nenhum candidato será prejudicado. Após a divulgação das notas do Enem, o Inep, instituto responsável pelo exame, recebeu relatos de candidatos reivindicando notas superiores às divulgadas. As primeiras inconsistências nas notas das provas foram identificadas pelo Inep na última sexta-feira. Segundo o Instituto, o erro ocorreu em alguns lotes da gráfica Vale, que imprimiu as provas. Por questão de segurança, você tem a informação do aluno e a cor da prova que ele fez, a cor do gabarito da prova dele. Essa informação, quando veio da gráfica para a FGV e a SESG na Rio, teve alguns arquivos que vieram com erro na associação entre o aluno e a cor da prova. Então, o aluno respondeu a prova cinza e veio a informação que ele tinha feito a prova, o gabarito da prova amarelo. Então, ao rodar a correção, saiu um resultado diferente. O presidente do Inep se desculpou com os candidatos e disse que nenhum participante vai ser prejudicado. O Ministério da Justiça e Segurança Pública reforçou o policiamento na fronteira com o Paraguai. A medida foi tomada após a fuga, no fim de semana, de 75 presos de uma penitenciária que fica na fronteira com o país vizinho. A fronteira do Brasil com o Paraguai, ali na região de Mato Grosso do Sul, não está fechada. Mas o Ministério da Justiça reforçou o policiamento com helicópteros e barreiras. Dos 75 presos que fugiram, 35 são paraguaios e 40 brasileiros. A maioria deles integrantes da facção criminosa PCC. Até agora, apenas um foi recapturado. As autoridades suspeitam que os bandidos receberam ajuda de agentes penitenciários para usar um túnel cavado por eles. Os governos dos dois países estão atuando numa operação conjunta. A Polícia Nacional do Paraguai já emitiu alerta máximo e colocou investigadores para atuar no caso. Por aqui, o ministro Sérgio Moro anunciou pelo Twitter que está trabalhando em parceria com as forças estaduais para impedir a entrada desses criminosos no Brasil. De Brasília, Luciana Colares de Holanda. E a gente fica por aqui. Nos vemos na próxima edição. Até lá! Tchau. Legenda Adriana Zanotto